Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista trazendo mais um vídeo literário pra vocês repetindo a blusa, eu acho que, terceira vez em menos de um, dois meses ainda não reparem nisso, tá meus amores? É que o figurino, ele tá escasso, sabe? tem hora que você chega no final das contas e vê que você não tem mais roupa pra ficar usando, né? pra repetir, principalmente nessa parede branca que não aceita roupas muito claras então tem que sempre usar essas roupas meio dark, meio escuras no vídeo de hoje eu vou trazer dois livros que eu li, mas não gostei muito da leitura e três livros que eu ainda não li, mas que eu tenho muita vontade de ler e que ainda não apareceu aqui no canal o primeiro livro que eu vou trazer, proposta que tá causando também uma polêmica em muitas pessoas que devem ter gostado desse livro, só que eu comecei a ler, não me interessei tanto pela história e eu comecei a achar uma leitura um pouco chata, vamos dizer assim, que é a menina que roubava livros não sei se vocês estão conseguindo ver do Reflecto da Luz ah, Nicola, você vai causar uma polêmica vou causar um pouco sim eu não me lembro, mas eu acho que esse livro aqui eu ganhei não me lembro se foi comprado, se não foi tá um pouco empoeirado tá um pouco gente, porque não dá infelizmente pra você guardar livros assim em casa fica um pouco empoeirado então é complicado mas eu comecei a leitura eu tava naquela época, né, do livro, do lançamento dele e tal eu comecei a ler e eu não curti muito a história eu achei que era uma história um pouco mais envolvente que chamasse mais o público, que chamasse mais o leitor mas eu achei bem complicado de ser uma linguagem que parece que o livro não avança, entendeu? eu gosto de livros que tenham que avancem no assunto, que não fiquem enrolando muito que não se prendam muito aos assuntos ou muito detalhes e tal se não avança, se o livro não sai do lugar pra mim é um livro complicado eu espero poder conseguir ler ele novamente recomeçá-lo, né, eu não terminei de ler recomeçá-lo pra que eu possa me inteirar mais da história e que eu possa gostar um pouco mais dessa história mas vamos ver por enquanto é um livro que tá lá encostado na estante que ainda, por enquanto, não é um livro que eu vou me arriscar a ler o livro de agora é um livro que eu quero muito ler eu justamente comprei ele porque eu conheci um dos autores eu espero que seja uma boa leitura porque todos os livros que eu já li do gênero eu gostei bastante principalmente por gostar muito é sobre futebol que é sobre a história de Sócrates e Casa Grande uma história de amor, né? Sócrates e Casa Grande é uma história de amor que foi feito pelo próprio Casa Grande e pelo Gilvan Ribeiro eu conheci o Gilvan num vídeo que tem aqui no canal eu comprei ele justamente por conhecer o Gilvan e por me interessar muito por essas histórias me interessar muito por histórias relacionadas a futebol a grandes acontecimentos e tal eu acabei comprando ele assim por acaso que eu tinha visto ele eu vi ele na livraria, mas eu comprei ele pela internet o livro ele tá naquela pilha, vamos dizer assim, de livros que eu ainda quero ler de livros que são novos e que eu ainda quero ler podemos deixar assim na minha situação de que eu classifico alguns livros que é os livros que eu já li, livros que eu li várias vezes ou livros que eu li só uma vez livros que eu quero muito ler, que são recentes, de livros recentes que eu comprei e que estão na minha lista pra ler e de livros mais antigos que ainda estão na vontade, né, que ainda estão na vontade ou mesmo de livros que eu comprei comecei a ler e falei, hum, não é bem assim não então eu quero muito ler esse livro aqui porque todos os livros que eu li da temática de futebol eu gostei muito e na maioria deles que eu li eu tenho eles na minha estante o terceiro livro ele foi um presente ganhei de amigo secreto pessoa que me deu, provavelmente pode ser que assista esse vídeo então me desculpa eu não sei o que aconteceu ele deu uma manchada depois alguém se puder me dar uma ajuda eu vi isso na hora que eu fui pegá-lo eu assim, por mais que tenha alguns livros ali que eu não sou muito adepto disso ou que eu não sou muito chegado em ler eu odeio estragar o livro assim eu precisava pegar todos e passar um pano, passar alguma coisa algum produto que conserve melhor que é o livro do Humberto Eco, O Cemitério de Praga não que eu não tenha gostado da história o problema é que a linguagem desse livro aqui é muito complicada é muitos detalhes eu achei as páginas assim bem produzidas, digamos assim não consegui encontrar uma palavra melhor mas uma linguagem tão repuscada e pesada pesada não no sentido que a história é pesada que a história é muito dramática mas isso é uma linguagem bem tradicional e bem antiga que eu achei complicado de ler e eu tive uma certa dificuldade em avançar muitas páginas eu não sei, a história inicial pelo menos quando eu li a orelha do livro aqui eu não me apeteceu muito por mais que eu tenha adorado ter ganhado um livro de uma pessoa que eu não conhecia eu tenho um livro do Humberto Eco que já apareceu aqui se eu não me engano ele acho que foi resenha eu gostei, só que eu achei esse aqui no estilo mais complicado de ler mais pesado mais pela linguagem, pela questão do ser bem, ter palavras complicadas e algumas palavras de não conhecer muito e tal eu sinto também isso num livro que eu comprei numa viagem que eu fiz, um livro espírita que todo mundo falava muito desse livro e eu comprei e nossa, era linguagem também muito pesada muito rebuscada, palavras que eu não conheço palavras difíceis é que eu acho que saíram até de uso e que a gente acaba tendo certa dificuldade em entender essas palavras eu não sei se esse livro aqui já apareceu no vídeo gente, eu preciso dar um jeito de conservar meus livros porque olha, tá difícil eu acho que já apareceu aqui alguns livros do autor que é, nesse caso é 1889 mas do Laurentino Gomes quero muito ler esse livro aqui porque eu li os dois anteriores e eu li um que foi baseado nessas histórias de um outro autor que eu também gostei que ele tem resenha aqui no canal e eu quero muito ler esse aqui ele tá naquela pilha de livros que são novos não faz muito tempo que eu comprei ele mas de livros novos que eu comprei e que eu quero muito ler pra encerrar esse é um livro que eu quero muito ler ele é antiguíssimo na minha prateleira eu só não sei porque que eu não li eu ainda queria entender porque que eu comprei primeiramente porque que eu comprei eu acho que eu tava muito naquela vibe de livros de jornalismo que é o livro O Rei e o Poder do Gay Taless eu não sei se é assim que fala o nome dele, tá gente? eu acho que eu tava muito na vibe de livros de jornalismo de histórias jornalísticas e aí eu acabei comprando o pessoal falava bastante, né desse livro era um livro muito importante também pra entender questões de jornalismo e tal eu acabei comprando e eu achei ele grande eu não lembro quantas páginas que tinha são 500 e pouco mas eu achei na época ele grande e pesado tudo bem que eu já li livros que eram mais que tinham mais páginas, né mas acabou ficando o livro ele acabou ficando eu acabei, por exemplo, organizando a minha estante ele acabou ficando lá atrás escondido hoje que eu pensei em mexer ali eu falei, tem que mexer nesses negócios que tem que organizar que eu acabei vendo esse livro acabei tendo essa ideia de vídeo aqui pra vocês algumas dicas também de livros quero saber de vocês sobre os livros que eu falei aqui que eu não gostei muito da história se vocês aí de casa já leram e o que vocês acharam desses livros e também os outros livros se vocês já leram e deixaram essa expectativa aí pra minha leitura, ok? eu estou atualmente lendo um livro eu acho que eu já falei aqui pra vocês é do Eduardo Ferraz chama Gente que Convence é um livro meio de autoajuda eu não gosto muito de autoajuda mas na hora que vi o livro eu gostei muito da temática da capa principalmente dele e estou lendo e estou achando bem interessante posteriormente, quem sabe eu trago pra vocês a resenha se vocês quiserem resenha dele deixe um comentário aqui embaixo se inscreva no canal deixe o joinha que ajuda bastante compartilhe o vídeo e siga nossas redes sociais ok? gente, até a próxima semana tchau pra vocês tchau tchau tchau